Garrafa pet, copinho, latinho, pneu de carro, saquinho, jornal Saindo lixo e brinho criado, um novo modo de se reciclar Porque é velho, estragado ou tá sujo, vira novinho pra gente brincar Faça o carrinho, sapato, vazinho, faça o caderno, boneca, banquinho Tudo fica novinho, é só reciclar, não, não é difícil, é só começar Tudo fica novinho, é só reciclar, não, não é difícil, é só começar E na escola, na rua ou em casa, com a família, amigos, vizinhos Quanto mais gente quiser trabalhar, muito mais fácil vai ser separar No lixo verde coloco que é vidro, no amarelo tudo que é metal No lixo azul só papel e papelão, e no vermelho só plástico então Tudo fica novinho, é só reciclar, não, não é difícil, é só começar Tudo fica novinho, é só reciclar, não, não é difícil, é só começar Carro papel, copinho, latinha, pneu de carro, saquinho, jornal Saindo lixo e brinho criar, um novo modo de se reciclar O que é velho, estragado, tá sujo, vira novinho pra gente brincar Faça o carrinho, sapato, vazio, faça o caderno, boneca, banquinho E tudo fica novinho, é só reciclar, não, não é difícil, é só começar Carro papel, tudo fica novinho, pneu de carro, é só reciclar Copinho, não, não é difícil, latinha, é só começar Faça o carrinho, tudo fica novinho, faça o sapato, é só reciclar Faça o passinho, não, não é difícil, faça o caderno, boneca, banquinho Tudo fica novinho, carro papel, é só reciclar, não, não é difícil, é só começar